Este espaço que agora temos de conversa, não se chamava de debate, de conversa é exatamente para podermos ter alguma interação com quem está em casa ou num posto de trabalho e quem está aqui na sala, portanto, se sintam-se à vontade para conversar connosco. O José Augusto está atento às interações via YouTube, portanto, via YouTube, como não temos som, mas temos um chat, podem colocar alguma questão que será depois aqui retransmitida. Apenas referir também que neste público que está aqui presente na sala, essencialmente são colegas que estão com uma intervenção direta no Mar 2020 e também os investigadores da Universidade, no entanto, temos também alguns representantes de algumas organizações que colaboram diretamente nos projetos, o caso dos nossos vizinhos aqui, digo nossos, do Eco Mar da Doca Pesca, que está também aqui representada, que trabalha todos os dias com as questões das toxinas que estão aqui abordadas e com os produtos da aquacultura. Os dois colados relacionados com a área do mar e da aquacultura também, via online, o S2 que estará aqui representada, bem como duas ou três empresas que participaram de alguns dos projetos que estão aqui referidos. Uma delas é a Stoltecifarm, a Alga Plus e também haverá mais uma ou outra que me possa estar aqui a escapar e que estarão aqui presentes, que interagiram com a Universidade de Averro. Portanto, se está aberta a conversa, lanço um desafio para estarem à vontade e colocar alguma pergunta. É este o período que todos têm a receio, não é? Vou passar então a palavra ao Ricardo Calado. Muito obrigado. Antes de mais agradecer a vossa presença. É muito bom receber-vos nesta casa. Obviamente que a pergunta será para a senhora gestora do Programa Operacional, vou tentar projetar a voz um bocadinho mais. Eu entendo a motivação que está por trás da política adotada no financiamento no âmbito do MAR2030, mas há algumas questões transversais para o setor que poderá fazer sentido serem também financiadas no âmbito deste Programa Operacional e que dificilmente serão propostas por uma empresa. Nós, no âmbito de um grupo de trabalho, o Scarfish, que aconselha o que é que se deve fazer, fizemos o levantamento de projetos financiados nacionalmente para estudar especificamente o efeito das alterações climáticas na aquacultura. Em Portugal, nós não conseguimos identificar nenhum projeto nessa temática. Não quer dizer que não existam, nós não os conseguimos identificar nos repositórios. E dificilmente será, por exemplo, um projeto financiado ou proposto por uma entidade empresarial porque poderá ter interesse para a sua atividade, mas não para o país como um todo. Ou se for uma empresa de peixes, não estará propriamente interessada nos efeitos nos bivalves ou nas algas, ou o que quer que seja. E, portanto, eu compreendo a estratégia. Quase sempre depois há aquela rúbrica que é o Outros. E, se calhar, no Outros convinha haver alguma dotação, por mais modesta que fosse, precisamente para podermos começar a colmatar algumas das falhas que já foram identificadas, digamos assim. E também, para dar oportunidade para a tal inovação em TRLs muito baixos, que necessitam de começar a ser alavancadas. E eu acho que nós, a seguir, vamos falar de alguns bons exemplos em que a Universidade de Aveiro conseguiu pagar em TRLs muito baixos e, hoje em dia, desenvolver tecnologia que está ao serviço das empresas e das entidades públicas que têm competências nesta área. Talvez, se tiverem mais algumas perguntas para colocar e depois respondermos por acaso, estejam à vontade. Eu não sei se me identifiquei, mas o meu não é. O meu nome é Paulo Mournito e tenho o gosto e o prazer de estar a trabalhar na Direção de Serviços de Investimentos. É dirigido aqui pela Ana Serejo, que está aqui conosco e fez acontecer este evento. E, portanto, desafio é identificarem-se e estarem à vontade e fazer alguma pergunta, mesmo não sendo cientista nem empresário, estejam à vontade para falar connosco sobre o Mar 2020, sobre os projetos, sobre a DRAP, ou sobre o Mar 2030, ou sobre a Universidade. Bom, não havendo para já, pelo menos, alguma pergunta, eu vou começar por responder à sua pergunta e pode ser que, entretanto, essa mesma resposta suscita outras perguntas. Eu fiz de propósito, como é evidente, a tónica é, sem dúvida alguma, para nós, programadores e responsáveis pela política pública, ou pelo menos pela proposta de política pública, junto da respectiva tutela. De facto, a nós parece-nos que um fundo com as características deste, que é um fundo que tem uma dimensão, como eu disse de início, é uma dimensão muito reduzida face àquilo que é o contexto do Portugal 2030, faz-nos sentido a dirigir-nos, sobretudo, a uma resposta empresarial. E também, para isso, percepcionarmos que as nossas empresas estão com um déficit, digamos assim, de aproximação à ciência, maior ainda do que verificamos noutros setores. A Universidade conhecerá, com certeza, já há uma longa tradição dos vouchers de inovação, que se multiplicaram em muitas formas. Nós nunca fizemos, aliás, já fizemos, mas sem sucesso, no Mar 2020. E, efetivamente, sentimos que é um setor que precisa de um estímulo, não é superior, mas um estímulo efetivo de aproximação das empresas ao conhecimento científico. E, portanto, o nosso principal foco, não escondo, vai ser esse. Isso, em si mesmo, não provoca nenhum desencanto para as universidades, porque continuarão a trabalhar e até com uma maior aproximação àquilo que é a experiência prática e a experimentação prática do que desenvolvem em laboratório, digamos assim. Quanto à questão de mais abrangente ou mais transversal ou de aspectos que não são despertáveis numa única empresa, há várias soluções possíveis, ou há um conjunto de empresas, associações empresariais, ou outra figura que, no fundo, façam esse método entre o mundo científico e o mundo empresarial, ou, com certeza, e por isso é que falei há pouco, o acordo de parceria foi montado para que haja complementaridade entre fundos. E, portanto, a nossa expectativa é que uma resposta mais robusta a investigações científicas de natureza mais transversal seja encontrada mais em programas que têm uma resposta transversal para os vários setores e menos no mar 20-30. Isso não significa que, de todo, como dizia há pouco, os tais outros não possam aparecer projetos que, pela sua importância e pela sua necessidade e pelo seu foco exclusivo no setor, não possam vir a ser financiados pelo mar 20-30. Mas, efetivamente, do ponto de vista de política pública e de gestão de recursos, também escassos, não são naturais, mas são financeiros, também eles escassos, de facto, a nossa estratégia vai ser tentar aproximar e cativar as empresas a viremos bater à porta. Esse é o caminho que iremos procurar promover em primeira linha. Portanto, e esta mensagem eu queria-vos passar até para também se posicionarem na vossa relação com o futuro programa, com esta nova perspectiva, porque mudar é sempre uma coisa um bocadinho complicada e, de facto, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse era este caminho. É claro que os programas são pensados de uma maneira, a vida depois mostra-nos às vezes que não temos razão e ajustamos, ou existem fatos externos, pandemia ou outros, que nos levam a fazer reprogramações, mas, para já, o programa está configurado com esta resposta mais efetiva, digamos assim, do lado empresarial. Na agricultura, há aqui algumas exceções, porque há, de facto, aqui ainda um caminho a percorrer do ponto de vista de aconselhamento científico, que pode não interessar a uma única empresa, mas ao conjunto das empresas emergentes e, portanto, vamos continuar a ter aqui aconselhamento científico de uma forma mais presente do que noutros setores. E as parcerias entre cientistas e pescadores, com certeza que sim, porque é um caminho necessário nas várias vertentes, na vertente empresarial, na vertente da sustentabilidade e, portanto, encontrarão lá oportunidades de financiamento, com certeza. Não sei se respondi à sua pergunta. José Augusto, não sei se há alguma questão. Nós somos claríssimos, claríssimos. Não havendo, nós também já passamos o tempo que tínhamos previsto para o debate e, às dez e meia, aliás, agora, onze e meia, estava suposto começar a apresentação dos projetos particulares. Passava só aqui uma breve palavra aos oradores que estiveram nesta primeira sessão, ao nosso diretor regional, que esteve aqui, o que nós falamos, a oportunidade de mostrar que as peras de viseu, ou os prosuntinhos de viseu, podem estar junto das algas e a produção de queijo junto da produção de peixe. Esta particularidade da junção também do setor que está organicamente numa mesma instituição, Direção Regional da Agricultura e Pesca, e a proximidade com as empresas. E perguntava também só a título também de despedida se acha que podemos ter daqui a 15 anos um quadro onde juntamos agricultura e mar. Juntaremos com certeza. O que interessa, sobretudo, é contribuir para um desenvolvimento harmonioso do território. E, quer um setor, quer outro, são absolutamente decisivos e importantes para isso mesmo. E este caminho que temos que fazer é encontrar soluções inovadoras para responder às muitas e exigentes soluções que temos que encontrar. Nós, como sociedade, estamos confrontados com um desafio enormíssimo, que é alimentar um número cada vez maior de pessoas no planeta. E a agricultura e o mar são as bases essenciais. E sabemos que a natureza também tem limites finitos. É claro, quer num setor, quer no outro, a inovação e a investigação para isso muito contribuirá no sentido de encontrar soluções alternativas que aumentem, por um lado, as produtividades, mas que, sobretudo, encontrem novas soluções. E as novas soluções que estão a ser encontradas neste setor, particularmente do mar, são muito promissoras e nós temos a responsabilidade de as explorar todas. Portanto, vamos estar, com certeza, juntos, cada vez mais, no encontro de soluções para responder aos desafios. E por isso é que serve a política pública e nós somos intermediários desse processo e temos a responsabilidade de fazer da melhor forma possível. Há pouco, numa troca de impressões com o Ricardo Carvalho, falávamos da Reserva Agrícola Nacional e dos entraves que existem, algumas potencialidades do desenvolvimento da aquacultura e do setor da pesca em terra, mesmo aquelas que são desenvolvidas no mar precisam de apoio em terra. E uma das sugestões que surgiu por aqui era, em vez de se chamar reserva agrícola, ser reserva alimentar. Daí essa limitação de espaço também para poder fazermos isso. Passava também, no título de despedida para o vice-reitor, a perguntar se, porventura, vê algum cluster de investigação, que aqui claramente já saltou à vista na área da aquacultura, nomeadamente até dos bivalvos e das toxinas, das biotoxinas, com uma intervenção mais abrangente para além do setor da aquacultura, e se no mar 2030 consegue vislumbrar ou se quer fazer algum objetivo interno da Universidade em termos de número de projetos ou de milhões para acrescentar estes que já têm para dar continuidade ao trabalho que pretende desenvolver. Sim, eu acho que uma aposta que está aqui atrás de nós, que nós, no PRR, tivemos um aviso para fazermos algo aqui que é depuradora, que está aqui atrás de nós, atrás mesmo fisicamente, não é verdade? E por isso algumas das intervenções que vão acontecer, como a rastreabilidade que nós teremos que fazer, e também continuar com os bivalvos e com produções similares, acho que é o caminho aqui neste sítio. Mas acho que na Universidade existirão estas ligações, que vocês acabaram de dizer, agricultura e mar, mas há também muita alimentação, que nós podemos ir, logicamente que as toxinas e outras coisas relacionadas, mas também a exploração sustentável do mar, como referiu a senhora diretora, acho que é, é também algo que nós temos que apostar, e que nós temos que, com as empresas de, eu disse há bocadinho numa nota, não só da região, nós temos que ir nacionalmente à procura da colaboração. A senhora diretora diria que as empresas é que têm que bater à porta, nós também temos que ir bater à porta delas para motivá-las, para elas virem para trabalhar connosco, para ver, mostrar-nos que nós conseguimos dar soluções. Aqui há 3 ou 4 anos nós fizemos uma, eu era o presidente do Conselho da Escola Doutoral, e fizemos um evento, está um bocadinho longe do mar, mas na Boche, e que trouxemos 30 empresários. E a primeira pessoa, a primeira sensação que eu tive de alguns empresários da região era assim, bom, mas nós pensávamos que os doutores eram os Einstein com o cabelo assim todos e para cima, com a bata branca, que aquilo não servia para nada. E na altura escolhi uns 10 temas, de que alguém que fez, por exemplo, matemática, que tinha utilidade, porque ele dimensionou todos os cabos que estavam no carro. Estava a ver a Iazaki, foi um estudo que foi, qual era o lucro que ele tinha só fazer utilizando ali matemática. Depois fomos para a mecânica, para a cerâmica, e foi um torno. Como é que alguém dimensionou um torno e teve um lucro espetacular? Muitas vezes nós, para chegarmos à empresa, temos que demonstrar isto mesmo. Não somos Einstein, não andámos só de bata branca, mas conseguimos fazer alguma coisa que nos faz, que traz utilidade. Seguindo a provocação, logicamente que a Universidade e o vice-reitor que andava por uma cura de financiamento quer, pelo menos, triplicar aqueles números que é que lá está. Agora, não sei é se nós conseguimos ser eficazes e se, depois, quando analisam do outro lado, se vão começar, vamos ter, cientistas vão ser com capazes, vocês viram, que foi classificado o vosso projeto de cinzentos. Vocês têm que provar que os vossos cinzentos são verdes, para dar o financiamento que nós estávamos à espera. Bom, acho que vamos ter um bom dia, um dia animado. Obrigado. Muito obrigado. Passamos um pouco o tema. Agradeço a participação e vamos agora apresentar detalhadamente, então, alguns dos projetos. Fica também aqui a nota, enquanto promovemos só a troca do microfone para o orador que se segue, do evento que o Mar 2020 vai organizar na batalha, e que terá, de facto, essa virtude de poder não irem despenteados para lá e mostrar e levar o protótipo da depuradora e outros que está, e encontrar eventuais parcerias com empresas, que esse será o objetivo do encontro que o Mar 2020 vai promover, para surgirem, então, projetos novos no Mar 2030 e noutros fundos comunitários. Obrigado, mais uma vez, à gestora do Mar 2020, Ina Perreira, ao Diretor Regional da Agricultura e Pesca do Centro, Fernando Martins, e Arthur Silva, Vice-Reitor da Universidade. Passamos com algum atraso, e vamos pedir essa aceleração, ao Ricardo Cala.